Música Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje meus amigos, vamos com um vídeo que eu sei que muitas pessoas pedem aqui no canal Um resumo clássico, né? De tudo aquilo que eu acho que vale a pena jogar no Playstation 4 e no Playstation 5, gratuito Então vamos trazer aqui nesse vídeo um resumo com 30 jogos grátis para sempre Sem necessidade de PS Plus, que estão disponíveis em grande maioria no PS4 e no PS5 E que você vai poder jogar ele sem gastar nem um realzinho Então todos os títulos que aparecerem aqui, você já pode procurar no seu videogame No seu consolão, que você já vai encontrá-los disponíveis para baixar, tá beleza? Então caso tu queira saber respeito disso tudo, já deixa naquele seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o Youtube não entrega um vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem meus amigos, vamos começar aí com o Vigor, exatamente Jogo 100% free to play que esteve aí em alta em determinado momento na PSN Store Ele é 100% gratuito, sem necessidade de PS Plus e tem uma player base ativa até os dias de hoje Eu super recomendo o Vigor para fãs de jogos do sistema shooter, né? No caso de tiro, ele tem aí moda aprimorada para PS4 Pro Além de ter também uma versão para o PS4 Fat comum e PS4 Slim, né? É um jogo bem interessante, vale muito a pena para aqueles que buscam jogos de sobrevivência com uma pegada competitiva E ele está aí disponível para todo mundo Então se você estiver aí cansado daquele clássico Battle Royale padrão com aquela mesmice O Vigor pode ser um ótimo jogo do sistema de tiro, do estilo de tiro, que você vai jogar e vai aproveitar muito Agora meus amigos, Genshin Impact, né? Outro jogo aí totalmente diferente Esse daí é um gacha, né? Com milhares e milhares de horas que você vai ter que se dedicar a ele para conseguir ser um dos melhores O jogo ele é muito legal porque ele tem essa pegada de anime misturado com um MMO RPG É claro, é um jogo que conta com micro transações Tu não vai ter que gastar nenhum real para jogar esse jogo se você não quiser Mas, geralmente, as pessoas que são os melhores jogadores, eles já sim debulharam algumas centenas de reais aí nesse game Para ficar cada vez mais overpower Mas lembre-se, todo o conteúdo que tem dentro do Genshin Impact pode ser conseguido somente com a sua jogatina Gastar dinheiro dentro dele é opcional da sua parte Você pode jogá-lo sem ter que gastar nenhum real Por isso eu acho que vale a pena também vocês darem uma olhadinha no Genshin Impact X Defiant Jogo, infelizmente, esse disponível somente para o PS5, né? O X Defiant, ele foi recém-lançado aí pela Ubisoft É um shooter também de primeira pessoa Que te coloca na pele de operadores Que fazem, então, partidas emocionantes Seja para desarmar uma bomba ou, então, mata-mata clássico que a gente tanto ama, tá? O X Defiant, ele tem uma pegada bem interessante, já que ele pega vários jogadores Perdão, personagens dos jogos anteriores da Ubisoft E colocam eles para se degladiar em uma partida emocionante Caras, olha, é bem interessante Ele tem vários modos de jogatina dentro dele Dá para você jogar com o seu time já montado, pré-montado Então você buscar partidas online emocionantes com pessoas aleatórias É um jogo que vale a pena para quem gosta de um shooter E, ó, vou ser bem sincero, tem pouca pessoa falando a respeito do X Defiant E é um jogo bom, tá? Não é um jogo ruim O único ponto ruim dele é que ele não está disponível para a galera do PS4, beleza? Agora, meus amigos, bora para o The Sims 4 The Sims 4, um joguinho aí que todo mundo conhece Também agora se tornou 100% free to play Na verdade, já tem um tempinho, né? The Sims 4 é um dos maiores simuladores de realidade que temos no planeta Com milhares e milhares de jogadores no mundo inteiro Ele se tornou um jogo 100% gratuito Então você pode construir a sua casa, tocar a sua vida ali Melhorar a sua cozinha, melhorar o seu quarto, a sua sala É um jogo simplão, continua o mesmo The Sims Porém agora, a versão base do game, ela é gratuita Aí, Cátia, mas os caras botaram o jogo 100% na faixa, como que funciona isso? Bem, eles continuam monetizando esse game de uma forma diferente, né? Através das DLCs Você pode comprar as DLCs de The Sims Percebam aqui, elas são pagas, né? É claro que existem sim alguns bundles que são gratuitos também Tem algumas DLCs gratuitas Mas, em sua grande maioria, eles monetizam dessa forma, né? Eles te dão um jogo gratuito Mas as DLCs continuam sendo pagas Caras, vale a pena para quem jogou The Sims lá na sua infância Ou então na sua adolescência Relembra como era A minha esposa mesmo, um dia desses, ela pediu para eu baixar um The Sims para ela Eu falei, pô, tem um The Sims gratuito agora E ela se divertiu bastante no 4, tá? Então, acho que valeria a pena para vocês aí Que querem se divertir com um simulador bem bacaninha como o The Sims Fall Guys Outro jogo que era pago e se tornou gratuito Esse game aí é espetacular, guys Vamos falar a verdade Um jogo excelente Do sistema ali de For Fun Como assim? Só para se divertir Ele não é um game onde você vai pegar E vai, como se diz Try Hardar Vai buscar ser o melhor Um esportes super cabuloso e competitivo Não Ele é um jogo onde você vai se divertir por si só, né? Então vão ser diversos desafios Quase que um round 6 da vida Onde você vai ser uma dessas amoebinhas aí E vai ter que sobreviver Vai ter que ganhar Vai ter que ficar de pé, saca? É bem divertidinho, cara É bem divertidinho Corridas emocionantes Desafios Puzzles Quebra-cabeças Que acontecem ao longo da gameplay É algo bem engraçadinho E ao mesmo tempo muito bem humorado, né? Você joga com 60 pessoas simultâneas no online Não tem necessidade de PS Plus Tem versão de PS5 Tem versão de PS4 Jogão aí para todo mundo aproveitar Nesse momento na PSN Store Outro jogo recém-lançado Não faz muito tempo É o Hawk, né? Que mescla aí uma pegadinha de Indiana Jones Com o Fortnite Sim, porque ao mesmo tempo Que você vai ter aquele mata-mata fodástico do Fortnite Você vai ter que descobrir Encontrar tesouros que estão escondidos Através do jogo, né, velho? É bem legalzinho esse game Ele é dublado em PT-BR Graficamente, como eu disse Parece muito Fortnite A gameplay dele é muito boa Eu tive o privilégio de ser convidado Para versões de teste desse game Tem versão aprimorada para o PS5 Tem versão aprimorada para o PS5 Pro PS5 Fat, perdão E PS5 Slim PS4 Pro e PS5 No caso Então, vale muito a pena Para a galerinha aí E é um game que eu acho que é acessível Tanto para a criançada Quanto para os adultos Olha ali Perceba que ele é um game de 12 anos, né? A galera com 12 anos já pode jogar E eu acho que vale a pena Para vocês que tem filhos em casa Até porque se trata de um game gratuito Perceba, ele tem 5 mil avaliações A nota dele é 4.14 Uma nota até alta para um game de estilo Acho que é um jogaço aí Para vocês aproveitarem Temos aí também o Wii Football Exatamente, 2024 A versão mais atualizada do PS, né? Para quem não sabe O PS também, um jogo pago Se tornou gratuito E o Wii Football 2024 Está completamente na faixa Basta você baixar Jogar e se divertir, né? Você pode jogar offline Pode jogar multiplayer local Você pode jogar multiplayer online Vai depender de você Como você queira jogar E tudo isso Sem necessidade de PS Plus Tá ok? E ó, guys Vou ser bem sincero Eu era muito fã de Win11 Era muito fã de PS Joguei muito para o Evolution Soccer também E, velho Fico muito feliz De ver que o Wii Football Ele melhorou, né? Ele de jogo Que estava fadado ao fracasso Como parecia ser o caso dele Ele se tornou um jogo Bem mais prazeroso De se jogar Então, muita gente Tem jogado hoje em dia Muita gente tem aproveitado Curtido de montão Recomendo demais Que você dê uma chance Para ele Caso você tenha tempo aí E queira jogar Um jogo de esporte Tá beleza? Seguindo, meus amigos Temos aí um exclusivo Da Playstation, né? O Let It Die Exatamente Caras, Let It Die É um jogaço Com todas as palavras Um jogo muito legal Graficamente bonito A Liga Geração do PS4 É um dos mais bonitos gratuitos É, tem uma gameplay muito boa Tem uma narrativa interessante É um jogo aí No futuro distópico E é com certeza O melhor jogo free-to-play Que a Playstation Studios já fez, né? Naquela época Que a Playstation não ficava louca Para criar Um jogo de serviço Ela conseguiu criar O Let It Die E fez isso de forma Primorosa, tá? É só o que eu tenho pra falar O Let It Die Ele é um jogo primoroso É, a sua versão A sua sequência, né? Death Wars Let It Die Não fez o mesmo sucesso Do que o primeiro O primeiro é muito melhor É muito mais divertido É muito mais legal Tem uma história muito melhor também Não tem necessidade de Pass Plus Dá pra você jogar Na fachola Tranquilaço E não é um jogo Pay-to-win, tá? O mais importante é isso Ele é um jogo Que você joga tranquilamente aí É... Sem ter que ficar gastando dinheiro nele Igual outros jogos Não te permitem fazer isso Que você Caso você não pague Você não gaste O jogo meio que te flopa, né? O Death Wars Let It Die Não é desse estilo Temos aí também O Dissidia Final Fantasy NT Free Edition Guys Esse jogo aqui É um game que eu sempre trago Nas minhas listas De jogos gratuitos Porque ele é um jogo Muito legal, né? Imagina todos os personagens Queridos do universo De Final Fantasy Tá? Cloud, Seferot Entre tantos outros assim Dos mais clássicos Temos vários personagens O Noctis aqui, por exemplo Vocês estão vendo Imagina todos os personagens Em um jogo de luta Agora imagina esse jogo De luta gratuito, né? Pra quem não sabe O Dissidia Ele é um jogo pago, né? Percebam aí, ó Dissidia Final Fantasy NT Custa 37 Mas na verdade Ele custa 125 E aqui você tem a versão Outra versão dele Deluxe 190 Ele é um jogo pago Porém existe essa versão gratuita Que ela é completa, tá? Lembrem-se Ela não é uma versão capada Pedacinho Nem nada do tipo Não É a versão completa do jogo Porém Qual que é o sistema deles? Eles liberam Personagens A cada semana Você nunca vai ter Todos os personagens Liberados pra vocês Eles vão liberar Quatro personagens A cada semana E esses personagens Vão ficar alterando Então a cada semana Você vai ter que jogar Com um personagem diferente É basicamente isso Velhos Jogão aí Pra quem é fã de Final Fantasy É um verdadeiro fanservice Dá pra você jogar muito Brincar demais Se divertir Eu adoro 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 Dissidia Final Fantasy Nt3 Edition E como eu disse Ele está 100% gratuito E não tem necessidade De PS Plus Essa versão aí Gratuita O Nt3 Edition Não tem que pagar PS Plus Pra poder jogar Seguindo temos aí O Destiny 2 Versão de PS4 E PS5 Também Percebam aí Que é outro jogo Que era pago E se tornou 100% Free to play Destiny uma franquia Talvez uma das maiores Franquias de jogos Serviços atualmente Tanto que foi comprada Pela Sony Com a ideia De conseguir transformar Os estúdios Playstation Em uma grande Em grandes produtoras De jogos Serviços Caras Destiny continua sendo Um dos jogos Mais fortes do estilo Pode ver ali Quase 300 mil Avaliações Nota 5 Os caras são boladíssimos Os caras são muito bons A gameplay do Destiny Ela é ótima Ela é excelente O grande problema Do Destiny É que eles liberam O jogo base Pra vocês Completamente na faixa Porém As DLCs Elas são pagas Então se você quiser jogar Todo o conteúdo De Destiny Você acaba tendo Que pagar pelas DLCs Mas ó Sendo bem honesto Aqui Minha opinião Vale muito a pena Não tenha dúvida alguma Porque caras Destiny é um jogo gigantesco Luter Shooter Cavalão Cheio de conteúdo Sempre coisas novas Armas pra coletar Armaduras pra coletar Tudo pra você ficar mais poderoso Conseguir fazer raids Cada vez mais difíceis É um jogo que vale muito a pena Vocês darem atenção Porque ele é espetacular Tá beleza? Brawl Hala Agora na sua temporada Olha que legal Star Wars Isso é bem legal Cara Brawl Hala É um jogo aí Da Ubisoft Que é basicamente A versão gratuita De Super Smash Bros Tá? Exatamente Porém Brawl Hala Sempre tem deuses Deuses Cada vez um mais louco que o outro Odin Éclus Só que ele tem Temporadas especiais A temporada especial Dessa vez É Star Wars Então Temos meus coleguinhas aí Dentro do game, você pode gastar e gastar bastante Mas se você quiser jogar 100% Na faixa, tanto no PS5 quanto no PS4 É só baixar o Disney Speedstorm E se divertir As pistas são feitas baseadas nos filmes da Disney Os personagens também são baseados Nos personagens da Disney Então você vai ter aí Jack Sparrow, Buzz Lightyear, Mickey Mouse Hercules, Mulan Entre outros aí, se degladeando nas pistas Pra ver quem é o melhor piloto Vale muito a pena, tá? Muito divertido Seguindo aí temos o Rogue Company Exatamente, mais um shooter aí Competitivo, dessa vez Uma mescla de CS com Rainbow Six Siege, porém com uma Pegada um pouco mais rápida lá, Overwatch Cara, Rogue Company é um jogo bem Legal, muito divertidinho, tá? Eu recomendo demais, ele tem versão de PS5 Tá? Pra vocês baixarem Agora, e versão de PS4 Ele não é exclusivo de PS5 O jogo ele é hiper rápido, hiper veloz Então são partidas mais pegadas, sabe? Onde você vai ter que ruxar, ir pra cima Entrar pra dentro, esse tipo de coisa Sabe? Que a gente fala nas faixas de FPS Eu adoro o Rogue Company Me diverti bastante na época do lançamento É claro que hoje em dia tá um pouco É... com uma disputa muito grande, né? Tem vários jogos de shooter aí no mercado Mas continua com uma player base muito bacana Lançando novas temporadas a cada temporada É uma coisa bem legal Que vale a pena vocês experimentarem Que é o Rogue Company Que tem versão pra todos os consoles Agora, meus amigos, multiversos E agora eles estão, na minha opinião Na melhor temporada possível Olha aí, eles trouxeram nada mais Nada menos Do que o... O Samurai Jack E também, é claro O Beetlejuice, cara Mano, tá muito legal É mais um jogo aí Semelhante a Super Smash Bros Que você tem que lançar os personagens Os adversários Pra fora das plataformas Porém, é claro Sem ser lançado para a forma E dessa vez, ao invés de também utilizar O personagem da Nintendo Você utiliza o personagem da Warner Então vocês vão ter aí Batman, Superman Samurai Jack Beetlejuice É... Jon Snow É... Tom e Jerry É... Os personagens lá da... Tom e Jerry, acho que não Viajei Mas os personagens dos Looney Tunes Por exemplo, eles estão presentes ali Que são muito legais Perna longa Caras, tem muito, muito, muito aí Pra vocês aproveitarem Ó Aqui mesmo vocês podem ver Tem os personagens de Scooby-Doo Salsicha Hora da Aventura Velhos Recomendo muitíssimo Isso daí é jogão Pra vocês aproveitarem Tá beleza? Temos também aí Para os fãs de anime Bleach Brave Souls Anime Game Esse jogo aí Que foi lançado primeiramente Nos celulares Depois lançado nos PCs Chegou finalmente No ano retrasado Para os consoles E você pode jogá-lo Completamente na faixa Completamente de graça Nos seus... Consolões agora Tanto no PS4 Quanto no PS5, né? O jogo é muito divertido Conta com todos os personagens Do anime Bleach Até mesmo com aqueles Que não foram revelados Ainda no anime Que só apareceram no mangá Caras, é bem divertido mesmo Tá? É claro que ele se trata Também de um gatinha, né? Você tem que comprar Umas caixinhas ali Pra começar a liberar E papapá E papapá Personagens Mas vocês vão receber também, né? Esses Spirit Orbs Jogando o game Exatamente E somente com isso Você vai conseguindo liberar também Vários personagens Ao longo do game Caras, recomendo demais Pra quem é fã Quem é fã de Bleach Vai se apaixonar Só de poder jogar aí Com Green Joe Jogar aí com Witch Jogar aí com Quem parte da vida Você vai ver Que é um game Que tem todos os personagens Isso daí É muito divertido Inclusive em todas As suas transformações Todas as suas versões É muito legal mesmo Jogar o Bleach Brave Souls Estamos indo agora Para o Overwatch 2 Exatamente Overwatch Que era um jogo Pago 100% pago Também se tornou Um jogo 100% gratuito Exatamente E o Overwatch Como que funciona Ele é basicamente Um mobão Shooter moba Um moba misturado Com shooter Que você tem times Que se degradiam De acordo com a gameplay Então você tem que Às vezes Coltar uma carroça Dominar um objetivo Esse tipo de coisa Vai jogar com seu time Para ganhar do adversário Velhos Overwatch é um jogo clássico Nem tem que falar muito aqui Ganhou o Game of the Year Todo mundo conhece Todo mundo gosta Cara Vale a pena demais 100% fit to play Não tem necessidade de PS Plus 5 do seu lado 5 do outro lado Quem ficar em pé Por último É o ganhador da partida É simples Não tem muito mistério Tá beleza? Seguindo aí Temos Warframe Para mim caras Esse jogo aqui É um dos maiores mistérios Da vida Porque esse game aqui Ele podia custar facilmente Seus 200 reais Que ainda teria muita gente Comprando ele O jogo é infinito Eles estão aí Há quase 10 anos Lançando conteúdo para ele Ele não acaba Vai ter temporada nova Agora cabulosíssima Que está sendo Tipo assim Super hypada A gameplay dele É fodástica Graficamente Ele é fodástico Ele tem muita coisa Para se fazer Tem versão Aprimorada para o PS4 Pro Tem versão de PS5 É um jogo Muito, muito, muito Do badass Não tem necessidade de PS Plus Também Tu pode jogar online Muito legal Muito divertido Recomendo mais Warframe Dragon Ball Xenoverse 2 Light version 2 Como que funciona Essa daí é a versão Gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 Porém Essa versão é claro Ela tem limitações O multiplayer Ele é completamente liberado Ele é completamente gratuito O multiplayer é gratuito Para todo mundo Mas o modo história Ele vai até um limite Creio eu que você pode jogar De graça Até metade do modo história Mas se você Não se importa com o modo história Quer só sair na porrada Pronto É esse o jogo Que você pode jogar Dragon Ball Xenoverse 2 Light version 2 É uma nova versão Da versão light Que havia do jogo Que chegou em 2024 Para todo mundo E todo mundo pode aproveitar isso Sem gastar nenhum real E guys Nesse jogo ele é fenomenal Você pode criar O seu personagem do zero Você vai decidir Se ele vai ser um Sayajin Um humano Um Namek Um Medin Das raças do Majin Buu Um personagem da raça do Frieza Você decide qual é a raça dele Cria esse personagem do zero Vai treinando Para que ele consiga os ataques Dos grandes protagonistas Tipo o Kamehameha do Goku O Final Flash do Vegeta O Makenko Sapô do Piccolo E aí você vai também Buildando esse personagem Com armaduras Caras Esse jogo é fenomenal Eu comecei o canal Com Dragon Ball Xenoverse Então eu fico muito feliz De falar desse game aqui Porque ele vale muito a pena Tá beleza? Seguindo temos aí Rocket League Outro jogo pago Que se tornou gratuito Jogaço inclusive Viu guys Eu adoro Rocket League Acho fenomenal É um jogo muito divertido Para se jogar Ele é basicamente Um futebol de carros Você tem que tocar a bola Para o gol Usando um carro Tu vai chutar essa bola De certa forma Não tem muito mistério Não tem muito o que falar É um jogo também Muito conhecido Consagrado Com milhares e milhares de fãs Vale muito a pena Para quem curte Esse tipo de game Mais competitivo Temos aí Temos aí também PUBG Players Unknown Battlegrounds Outro jogo pago Que se tornou 100% free to play É o pai Dos Battle Royales Se você gosta Daquele clássico game De cair em um local E o último Que ficar em pé É o campeão O PUBG É o pai É aquele que inventou Tudo isso Caras Eu gosto muito do PUBG Prefiro muito mais Do que o Fortnite Inclusive Eu comecei E joguei muito Foi o PUBG O jogo de estilo De Battle Royale Joguei muito mais PUBG Do que o Warzone Joguei muito mais Que o Fortnite Não estou dizendo Que ele é melhor que esse Até porque os outros São mais atualizados E tudo mais Mas esse jogo aqui Vale muito a pena Muito divertido Jogar o PUBG Com certeza Seguindo temos aí Path of Exile Talvez o melhor jogo Gratuito aqui Dessa lista Caras Imagina um Diablo Só que gratuito Esse é o Path of Exile E saiba que nesse ano Vai lançar o Path of Exile 2 Então se você quiser Se preparar Para o próximo título Espetacular Action RPG Bolado Mundo aberto Muita coisa para fazer Já começa a jogar o Path of Exile 1 Para vocês conhecerem o universo Caras Espetacular Graficamente Belíssimo História Muito boa Gameplay Podástica É um dos melhores jogos Que eu já joguei Em toda a minha vida Mesmo sendo gratuito Roblox O jogo mais jogado Do mundo Exatamente É completamente gratuito Também Tem versão de PS4 Tem versão de PS5 Só baixar Jogar E se divertir Recomendo demais Para a criançada Quem tem criança em casa Pega Baixa E bota a criança para jogar Cuidado que o cartão de crédito Está cadastrado Está bom Para a galera não gastar dinheiro Lá dentro Tira o cartão de crédito E deixa a criançada Se divertir de montar Caras Eu adoro Roblox Acho muito divertido Meu sobrinho mesmo Joga o Robloxinho E sempre 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 pede Eu quero jogar Eu quero jogar mais Roblox E eu deixo jogar Então vale muito a pena Para a galerinha Que tem criança E também Se você for adulto Dá para você criar Vários mundinhos Para você jogar ali dentro E com certeza Você também vai se divertir Temos aí também O Valorante Infelizmente Somente no PS5 Vavá É um shooter Competitivo Que você pode jogar Com seus amigos Sem necessidade PS Plus E se divertir de montão Caras Valorante É um jogaço Eu recomendo muito Para aqueles que são Fãs do gênero de FPS Vocês com certeza Vão se divertir A diferença é que Ele tem habilidades Que fazem com que A gameplay seja mais rápida E mais dinâmica Tá bom Então vale a pena Para quem é fã Desse estilo de game Eu pelo menos sou Não costumo jogar nos consoles Costumo jogar mais nos PCs Mas acho o Valorante Um baita de um game Que vocês não podem perder A chance de jogar Temos aí também O Fortnite Exatamente Lembrando que o Fortnite Agora tem vários E vários modos Rocket Racing Um jogo de corrida arcade Fortnite Festival Um jogo estilo Guitar Hero Fortnite Lego Basicamente Sobrevivência com o mundo de Lego Fortnite Battle Royale O clássico E Fortnite Sem as construções Tudo isso Em só um game Fortnite Tem que precisar de falar mais? Então Além do mata-mata Você pode jogar Todos esses outros jogos aí Só baixando um jogo agora Temos aí também O Call of Duty Warzone Talvez o melhor Né O melhor Battle Royale atual Que também é 100% gratuito Maravilhoso Graficamente perfeito É infelizmente Muito pesado Pesa cento e tantos gigas Tem versão de PS4 Tem versão de PS5 Dá pra você se investir De montão Sem gastar com PS Plus E claro Sem gastar nenhum real A cada nova temporada Você ganha presentes Dentro desse jogo Eu acho muito legal E com certeza Quem é fã do estilo de shooter Vai ter jogado já Warzone Se você ainda não jogou Recomendo que vocês peguem e joguem Seguindo agora Meus amigos Temos o Terra Um MMORPG Muito bom Muito legal Que continua ainda Com uma player base enorme Apesar do tempo ter passado Eu adoro o Terra O Terra recomendo a todo mundo Que curte esse estilo de game Onde você vai criar o seu personagem Vai escolher a classe dele Vai buildar esse personagem Pra fazer missões cada vez mais difíceis Vai entrar numa guilda Vai É claro Viver outra vida dentro do jogo O Terra é esse game Recomendo muito Pra quem jogou os antigos MMORPGs E sente falta Sente saudade Porque hoje em dia Tá meio fraco desse estilo Temos aí o novíssimo Asphalt Legends Unite Jogo que também está disponível Para o PS4 e para o PS5 Que está aí na faixa Que é um jogo de corrida de qualidade Bem, é esse daqui Pra quem não se lembra Esse daqui é o Asphalt 9 Ele era um jogo pago Caro Que você pode jogar agora Completamente na faixa Com multiplayer gratuito Com até 4 jogadores simultâneos 8 jogadores online Sim Você pode jogar offline também Se você quiser Com tela dividida Caras Asphalt Legends Unite É jogo para quem é fã Do jogo de corrida Da velha guarda Graficamente ele é belíssimo Gameplay dele é fodástica Recomendo muito Seguindo temos aí o ZZZ Zenlands Zone Zero Que está aí De 0 reais Por 0 reais Exatamente Dos mesmos criadores De Genshin Impact Tá aí O Zenlands Zone Zero Infelizmente somente Para o PS5 Conforme eu disse Esse game guys É uma ótima oportunidade Para você que Tem vontade de jogar o Genshin Mas até hoje Não teve coragem de começar Aí fica aí na dúvida Porque querendo ou não Vai começar Muito tarde Aí fica falando Ai eu não quero começar Porque todo mundo vai estar bom Caras Essa daqui é a sua oportunidade Vai jogar o ZZZ Pega e joga o ZZZ Recomendo muitíssimo Que você joga o ZZZ Porque agora a galera Tá começando a jogar Esse game Tá aprendendo a jogar Você não vai ter que gastar Uma fortuna de dinheiro Para começar a ficar bom nele Tá Eu acho que vale muito a pena Muito legal Graficamente ele é belíssimo Tem historinha Tem gameplay boa Tem coisa para explorar Tem muita coisa para aprender ainda Recomendo muitíssimo Para todas as idades A partir de 12 anos Pode jogar Tá valendo a pena Seguindo aí temos o Naruto Tiboruto Shinobi Striker Light Version Exatamente Que é basicamente A mesma coisa ali Dragon Ball Z Novos 2 Tá Você cria o seu personagem Do zero Escolhe quem ele vai ser Qual habilidade Que ele vai herdar A Kurama do Naruto Ou então O Rinnegan do Sasuke E você pode Dessa maneira Então ir buildando Esse personagem Conforme o tempo for passando Aprendendo tanto o Sharingan Quanto o O Rasengan Quanto o Shidourinho da Massa Isso aí é bem legal Guys Eu adoro Adoro Amo de paixão Amo de paixão Esse game Ele é muito divertido Ele te dá acesso A todo mundo da vila Todo mundo de Naruto É bem legal E tá de graça Pra vocês poderem jogar Lembrando A mesma coisa que acontece No caso do Dragon Ball Z Novos Você não tem acesso Ao modo história inteiro Mas você tem acesso É claro Ao multiplayer inteiro Tá beleza? Seguindo temos aí O The First Descendant Exatamente Mais um jogo gratuito Que foi lançado nesse ano Tem versão de PS4 e PS5 Roda na Unreal Engine 5 E é um dos jogos Mais bonitos que eu grave De toda a minha vida Caras 100% tá gratuito Tem modo história Tem multiplayer cavalo Ah ele é Pay to Win Não é Pay to Win Já que ele é um jogo Que não tem PVP É claro Você pode gastar dinheiro Dentro dele Pra ficar mais forte Mas vai ser só Pra você matar mob E tudo que você consegue Gastando você consegue Jogando também Recomendo muito 100% na faixola Peguem Não percam a sua chance Tá beleza? Bem meus amigos Comentem aí O que vocês acharam A respeito disso tudo São vários jogos gratuitos 30 jogos Eu separei aqui Com muito carinho pra vocês Todos os títulos Que eu amaria conhecer Caso eu já não os conhecesse Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não se esquece de deixar o seu like Se você ainda não se inscreve Não se esquece de ligar no sininho Porque o YouTube Não entrega um vídeo pra ninguém Então falou blogging Aquele abraço E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto